Ô ô ô ô ô E rozicket ekan Então se liga memó que é o crime né Uc generic Eu rehab mais poço que o táchei O que o bagulho é D modo mesmo Então se liga que eu chego aqui golado Que essa é a ponta que liga Datляются fano eu rimatenta com a tiara Ondo foi tomando um taco de beze bathrooms na tua cara Tá tudo conto aí parece um taco de sinuca dentro Bagulha Dodo tenta comigo tudo pamatu Ekan se liga mano que eu Rimo sem dó E o mundo é merda que seu vovó Bagulho é doido, merda É muito feio Mas sem doros e mano, eu vou o dedo do meu Mas sem doros e mano, olha só pra você Que o bagulho aqui é doido, sabe que vai morrer Então comigo é parceiro Que você não gosta de chapa Eu tenho lugar que eu posso cruzado Tá esperando a sua derrota, parceiro De braços abertos, parceiro Que o bagulho aqui é doido, eu te mato na zona sul Eu tô na zona norte, bagulho é bang bang Te ganga que é batalha, até na batalha do punk Eu sou rei da batalha do punk, porra Bagulha doida eu vou nadar no sapatinho Primeira vez eu rio meu, olha só, de galgarim O bagulho é doido, olha só, não proceder Primeira vez que eu rio minha, ainda ganho de você Fica bagulha doida, olha só, meu mano Bagulha doida, eu jogo aqui, só assim, mano Fica bagulha doida, olha só, eu não sou cipop Pelo menos eu não farei a rima toda, sem neurose E o bagulho é desse jeito Eu nada que meu mano, olha só, eu tô aqui, eu desse jeito Então, eu tô rimando nesse beat O bagulho é doido, olha só, tu não se fiche O bagulho é muito doido, olha só, eu vou te explicar Pode mudar o beat, porque eu te conto a gente pra te matar Então, presta atenção, o bagulho é doido Eu vou rimando aqui, minha lápis, porque eu não sou escravo O bagulho aqui é reto, olha só, que eu não me calo O bagulho vem pra roado, mano, mas não tá O bagulho é doido, olha só, no sapatinho Eu vou rimando agora, é o CH, um só caminho Olha só, meu parceiro, que é aquele, essa adrenalina Mano, passa história, CH, lenda viva O bagulho é doido, eu vou te dizer Eu mato você, e de qualquer jeito eu vou dizer O bagulho é doido, olha só, mano, puta que pariu Tu me mata na batalha do funk, eu te mate em qualquer parte do Brasil Porque o bagulho é doido, olha só, não procedeu O bagulho é doido, eu fortaleço na ria feia, então O bagulho é doido, eu canto aqui adiante Isso é doado, grita que é batalha do tech E eu mando meu cristal, que aqueça, Jesus, João, você é rei do tanque, nunca te vi em lugar nenhum Sabe por que parceiro, o universo é improvisado, você é CH, porque seu cú tá hidratado Porque o jogador do meu lado, no trocadilho, o cara foi eu com o meu parceiro Que você come sofrido, vai ser em horóis de mano Olha só a minha maloca, e seu nariz aí, igual a 20 paçoca Vai ser em horóis de mano, o copo aqui é sério Vai te matar aqui no pé, que não tem mistério Então se liga mano, essa é minha vida Me ganha vogate, tem que mais um, me ganha lá no Paraíba Que essa é a terra parceiro, olha o bigodinho Tranquilo meu parceiro, que aqui é o seu caminho Sabe por que irmão, que aqui não tem patife Caralho já, tava de bater pife Meu mulher, tudo bem a tortura do bife E tá tranquilo meu parceiro, assim, eu rio, batendo e quito Parece até um tomate, parece até um tomate Tu é feio pra caralho, teu beijo de mercholatio Eu queria deixar claro que a gordura do bife é a parte mais gostosa do bife, rapaziada O bife, o bife Não é, só não é O apresentador vacilando Primeira vez vai estar aqui, o apresentador vacila Rapaziada, a minha direita é rato, a minha esquerda é CH Bom ponto, muito barulho para rato Bom ponto, muito barulho para CH Tá pra confirmar, bom ponto, muito barulho para CH Bom ponto, muito barulho para rato Bom ponto, muito barulho para chato